Força Midana! Foca, foca na economia! Foca, foca na economia! Muito obrigado, vamos começar falando da pesquisa que foi encomendada pela Folha de São Paulo e realizada entre os dias 10 e 12 de setembro onde entrevistaram presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais pra cima ou pra baixo, nível de confiança de 95% e a pesquisa está registrada no TSE que é sobre o número SP07978-2024. Vamos lá! Pesquisa recente, Nunes aparece em primeiro com 27% das intenções de voto na última ele tinha 22% então ele subiu 5 pontos percentuais. Boulos, Boulos estava com 23% na última agora com 25% em segundo lugar e Marçal que estava em 22% agora com 19% ou seja, resumindo, Nunes com 27% Boulos com 25% Marçal com 19% na sequência Tabata Amaral com 8% Datena com 6% Maria Helena com 3% Beto Haddad com 1% Ricardo Senesi 1% João Pimenta 0% Altino Prazeres 0% e Nulo Branco ou nenhum 7% e não sabe Moisés 4% O cara que não sabe é bem bom Não sabe Fala alguma coisa Eu sei Não entendi a pergunta O cara não sabe Ou se não, você vai votar em quem? É Agora vamos para o noticiário rapidinho Onda de cortes no mundo tech que a Microsoft anunciou a demissão de 650 funcionários no setor de videogames lá nos Estados Unidos logo depois da aquisição da Activision Blizzard por 75 bilhões isso em 2023 mas a repercussão foi agora de acordo com o The Wall Street Journal eles estão reestruturando a área deve ter algumas sobreposições mandando o povo embora para focar em A Os caras da Microsoft Alba falaram que não vão tirar o pé do lançamento de jogos Certo Mas aparentemente o dinheiro sumiu por lá E por falar em tech a Samsung ela está demitindo 30% dos funcionários de marketing e administrativo do mundo Administrativo é 30 Marketing é 15 Parece que isso já pegou no Brasil já foi uma galera embora clima tenso na Samsung E aí eles falam que é uma otimização de custos né a empresa de tempos em tempos fica inflada mas não é uma notícia boa o clima fica terrível terrível Será que o homem falência mantém na porta de Samsung Não dá né Vai saber Mas às vezes você corta porque não tem mais sentido ter tantos funcionários mas gente você trabalha lá é um clima ruim eu fico triste com qualquer notícia de demissão Outra coisa a OpenAI anunciou ontem o modelo O1 O1 chamado carinhosamente de Strawberry O que ele faz? Ele faz um encadeamento de pensamentos ou seja ele faz pausas para responder e ele é focado em questões completas vocês sabem que existe uma olimpíada internacional de matemática O modelo anterior resolvia 13% das questões o atual 83% esse modelo é bem mais caro porque você sabe que eles cobram tokens tokens de entrada e tokens de saída nos tokens de entrada três vezes mais caro que a versão anterior que é a 4 Omni e o modelo de saída quatro vezes mais caro eles estão chegando eles falam que simula muito o raciocínio humano é impressionante eu fiz alguns testes para a programação isso é para a programação e solução de problemas complexos máquina não tem intuição isso não mas não é para isso mas a gente é só intuição mas o problema de matemática por exemplo complexo às vezes é matemática tudo bem aí tudo bem aí é lógica isso mas antes ele não resolvia antes era 13% sim mas a graça nossa é a intuição sim é a faísca é a faísca isso é difícil de ter a centelha de Deus mas ele treina que você que você não aceita sem alma você rejeita porque você é sem alma todo ser humano tem o Sam sem alma todo ser humano tem a centelha de Deus que é onde está exatamente a força que se assemelha ao Criador sim é a capacidade nossa de inventar coisas novas sim quero ver o dia que o GPT inventar um negócio novo nunca a inteligência artificial vai inventar ele faz combinações de coisas que já foram feitas ele só mostra ele pode até melhorar o que foi do passado as nossas dificuldades mas não por exemplo você pede para ele fazer uma imagem ele vai pegar o que os pintores fizeram faz lá aqueles imagens do macaco seis dedos e para tirar sua pressão ontem foi o chat GPT foi o Kid bombeiro Kid Begala por falar em inteligência artificial o Arari lançou o livro o novo Nexus o Arari é muito chato ele está falando ele está falando das preocupações o Arari é chato pra caramba legal você eu sou mais legal que o Arari aquele puta careca aí tem uma notícia que estava na resenha e eu ia entrar mas não deu tempo o que acontece tem duas coisas polêmicas do governo a primeira a primeira é o saque aniversário você sabe que o FGTS pra mim é um absurdo porque o FGTS é um dinheiro seu que o governo sequerça e não deixa você usar e ele fala assim olha não tira o dinheiro porque eu sei o que é melhor pra você porque ele acha que a gente é bumbo ele tira a liberdade disso rende uma porcaria muitas vezes na história perdeu da inflação ou seja teve uma corrosão do poder de compra e tinha o saque FGTS que era legal você podia se precisasse sacar no aniversário parece que o governo Lula o ministro Luiz Marinho é aquele que falou que o Correio substitui o os dois sindicalistas eles são amigos tem o mesmo crachá ele quer acabar com isso ele parece que teve já o aval do presidente e vai mandar pra câmara ou seja aí fala vamos usar pra política pública ou seja ele pega o seu dinheiro vai ter um monte de ineficiência provavelmente pra te oferecer um produto pior então é fazendo benesses com o seu dinheiro e cobrando por isso então essa é a primeira preocupante segunda parte a segunda parte é a notícia do Zuzu que é a seguinte que é a seguinte tem um dinheiro parado na conta de algumas pessoas que elas tem direito inclusive no meu instagram que é o arroba samidano oficial eu pus lá o link pra ver se você ou algum parente seu é o dinheiro perdido é o dinheiro perdido o dinheiro que tá no banco perdido eles querem sequestrar oito bi oito rs não mas parou isso aí parou mas foi pra votação então foi pra votação mas parou parou no meio e acredito que ia ser a sociedade porque aí tem uma pode ser que mexa na poupança da turma exato é o primeiro passo é mexer nesse dinheiro parado então eles estão querendo pegar o dinheiro que é das pessoas ah será que ninguém falou esqueceu ninguém falou eu vou rapelar achado não é roubado você não contou é meu é o seguinte entra lá isso tá no meu instagram o link bonitinho do banco central ó entra lá eu fiz um post aí esse último post aí pode pôr lá samidano oficial entra lá no instagram no instagram do sami lá tem um link onde você vai entrar no banco central pra ver se você não tem um dinheirinho lá opa porque tem as vezes tem um dinheirinho tem oito bi lá aí o que acontece na madrugada tentaram dar um um leonardo isso tava todo mundo indo embora na madrugada isso aqui vamos lá vamos votar tal isso aqui aí brecaram então parou então vê lá pra não perder esse dinheirinho tá bom professor